O abraço que põe fim à angústia. O reencontro quase uma semana depois do sumiço. O jovem estudante de uma escola preparatória para a carreira militar tem muito o que contar para a tia. O drama de Dona Maria comoveu a todos. O jovem se despediu da tia no dia 27 de janeiro, dizendo que iria até a rodoviária, no terminal do Tietê, embarcar em um ônibus para a cidade de Bebedouro. Ele iria para a casa da mãe, que mora no interior do estado. Só que Tiago não chegou ao destino e não deu mais notícias. Dona Maria entrou em desespero. Olha, a gente tentou um contato agora com a tia do Tiago, que está com ele aqui no terminal. E combinamos que ela trouxesse o jovem até esse ponto onde está a nossa equipe, para o reencontro do Tiago com a tia. Que, afinal de contas, cuidava dele como se fosse filho. Depois de tantos desencontros, o momento mais esperado por Dona Maria. Meu telefone tocou. Alô? A gente está aqui na frente do carro da CT. Cadê você? Ah, então vem aqui. Vem aqui. Dona Maria! Dona Maria! Dona Maria! Olha, finalmente esse encontro pode acontecer a qualquer momento. O olhar de desespero da Dona Maria à procura do sobrinho. Ela que tenta entender até agora tudo o que aconteceu nos últimos dias. Segundo a tia que está com o Tiago, ela finalmente nos viu aqui no canteiro central. Só que até agora ela não apareceu aqui. A gente está esperando. Olhando para um lado e para o outro. E, por enquanto, nada. O ponto de referência para o encontro é uma viatura da CT que está parada bem aqui na frente. Esse carro com detalhe amarelo. Não tem como não ver. É o único carro parado aqui na altura desse canteiro central. O fininho mostra para a gente a Dona Maria ali no meio, pegou o celular. Ela está desesperada. Ela não está entendendo o que está acontecendo. O motivo pelo qual o Tiago parece não desejar esse reencontro. Viu, Dona Maria? Ela falou que nos viu. Ela disse que está nos vendo. Só que ela não aparece com ele. Você está vendo ela? Não, eu também estou olhando, mas não estou vendo. Não está vendo nada, né? É ali? É ali? É aqui? É aqui, Dona Maria? É ele? Ah, finalmente. Finalmente. Prazer. Tiago. Prazer. Leonardo. Tudo bem? Como é que você está, Tiago? Estou melhor que antes, né? Dá um abraço aí na sua tia. O Brasil inteiro foi testemunha do desespero dessa mulher pra te reencontrar. O que aconteceu, Tiago? A gente está tentando entender esse mistério todo. Ah, cara. Eu perdi a passagem, tentei voltar embora e não tinha dinheiro no cartão. E resolvi dormir debaixo do viaduto ali. Bem ali no cartão. É com um sorriso no rosto que Tiago conta tudo o que passou. Aí, durante a noite, percebi um monte de gente em volta de mim. Quando eu vi, eu tomei um chute aqui, ó. Tanto que eu não consigo mais ouvir desse lado direito aqui, direito. Aí, começaram a pegar minhas coisas, me seguraram e eu estava fraco, dois dias sem comer nada. E ninguém me ajudava em nada. Sem comida. Você não conseguiu telefonar pra alguém? Ninguém me ajudava. Eu estava muito sujo. Você estava sem celular? Estava sem celular. Roubaram tudo que eu tenho. Eu estava com o celular na mochila também, roubaram o meu celular. Roubaram tudo que eu tinha. Eu vim aqui, tentei pedir um cigarro, alguma coisa pra mim e apareceu um cara aqui e me ajudou. Falou, você quer ir lá em casa, lá, comer alguma coisa? Eu fui pra casa dele e ele me ajudou. Dormi, ele me deu comida, tomei banho lá na casa dele e foi isso. Até que deu esse desfecho todo. Você tinha ideia da dimensão que o seu desaparecimento tomou? Não tinha, não estava sabendo de nada. Nada, 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 nada. Não esperava nada disso. Tiago, em nenhum momento você pensou em ligar pra alguém? Você não lembrava o telefone de absolutamente ninguém? Da minha mãe eu lembrava, só que, tipo, como eu estava todo sujo, fedendo, que eu tomei chuva, fiquei na lama ali. Você chegava pra conversar com essas pessoas, as pessoas se afastavam, te olhavam de mau jeito, entendeu? Acho que vai te roubar, vai fazer alguma coisa e ficava nisso. Todas as pessoas que eu chegava era a mesma coisa. Aí eu decidi ficar no meu canto. Aí dois dias aqui e depois apareceu esse sujeito e aí você ficou dormindo na casa dele? Isso. Quantos dias? Ah, eu não sei te contar os dias, não sei quando. Você perdeu a noção do tempo nessa história toda? Eu não tinha a noção do tempo, dos dias, não estava sabendo mais de nada. Sem comida, sem nada, fica difícil pensar. Fraco. Você nunca imaginou que passaria por uma situação dessas? Nunca. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.